Não importa se tem muita barata, ou uma barata, ou meia barata, uma colher disso vai sumir pra sempre. O pessoal fala assim, ah, as baratas sobreviveram à guerra, à ação lá da bomba de Hiroshima, sabe, de Kawasaki, de toda aquela história. Oh, uma hora elas acham, não gente, mas assim tá melhor, é assim não, porque senão o mundo ia ser só das baratas. É, ué. É que elas são muito resistentes mesmo, Guel. Mas o que a gente vai fazer com essa dica aqui, vai tá auxiliando bastante. Eu tenho aqui, Guel, açúcar. Ué, aí você vai tá alimentando as baratas ainda. Não, mas é esse mesmo o segredo, Guel. Duas colheres de café de açúcar, justamente pra quê? Pra que elas venham até o docinho, porque esse aqui, Guel, é um docinho. Tô usando aqui, Guel, o quê? É o fermento pra bolo. Show. Coloco uma colher e vou misturar. Aí, Guel, o que que vai acontecer? Elas vão vir aqui e comer, então vão colocar o quê? Mais açúcar e menos fermento. É lógico, se você quiser, você pode também colocar o bicarbonato aqui de ódio, tá? Porque elas vão ficar no ódio só. Aí ela tá aqui, ó, elas vão vir, vão chegar aqui e vão comer. O que que vai acontecer? Sim. O fermento, ou até, enquanto eu vou falando, vou contando aqui o copinho, tá, Guel? Uhum. O fermento, Guel, e até mesmo o bicarbonato de sódio, quando elas comerem, elas vão encher a barriguinha. Aí, o que que vai acontecer com a barriguinha delas, com o fermento lá? Vai enchar? Tá com atenção. Caraca, velho. Estoura. Elas não aguentam. Aqui, Guel, nós temos dois potinhos. Uhum. Vamos colocar aqui o docinho pra elas? Aham. A vitamina, o docinho que elas gostam. Hum. Aqui em casa elas amam. Já já minhas bichinhas vão ter a vitamina, o docinho pra elas, que as bichinhas merecem, né, Guel? É. Mas, ó, vou dar uma dica aqui muito importante. Cuidado. Se você tem o bichinho de estimação, que é o seu gatinho, o seu ao ao, que são as coisas mais lindas do mundo, você, e criança, tá, você não coloca em parte baixa. Então, eu vou pegar aqui e vou mostrar onde é que a gente vai colocar pra trazer segurança e afastar essas coisas, essas malditas, porque o praga é barato de formiga, cara. Bora aqui. Guel, nós vamos pegar essa aqui, eu vou colocar aqui, ó, bem no cantinho aqui, ó. Da geladeira? Aqui, ó, no meio aqui da geladeira, tá vendo? Lá vai ficar, não vai ter perigo do bichinho subir. Os gatinhos são muito danados. Então, você coloca numa parte que dê pra... Meio que esconder, né? Meio escondido que o gato sobe, ele sobe, ele pula aqui, pula aqui, vai puxar lá, porque eles são terríveis. O cachorro não tem esse perigo, mas os gatinhos são tristes. E vamos subir aqui uma parte alta, Guel, que também seja, tenha, fique fechada, né? Tem esse suplemento, Guel, eu vou colocar aqui, porque as formiguinhas, elas vão vir, ó, por aqui, ó. Tá por aí, né? Vou comer, minham, 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 vou encher a barriguinha. Daqui a pouco, eu fico com dó, imaginando a cena das bichinhas comendo a barriguinha, tem o tuf, 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 tuf. Dá até dó, mas infelizmente a gente não pode conviver com essas pragas, porque faz muito, muito mal. O pessoal fala assim, nossa, formiga não faz mal. Ah, se vocês soubessem onde elas passam antes, pra depois ficar no pão, num doce ou na sua comida, eu garanto que num instante você ia fazer essa dica. E é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, até a próxima, beijinho, beijinho, vassoliz e fui!